Bom dia a todos, boa noite, vamos dar continuidade ao Se Liberando na Rede, hoje com a amiga artista plástica Fátima Tosca, vai nos dar o prazer de bater um papo e contar um pouquinho sobre a história dela na arte. Daqui a pouco ela vai chegar aí, nossa amiga Fátima Tosca, já já ela chega para eu convidá-la para a gente bater um papo sobre a vida dela de artista, sobre o que é ser um artista plástico, o que é ser um pintor, vai ser um papo legal. Vamos ver, vamos ver se ela começa, se ela chega aí. O pessoal está entrando, mais um Se Liberando na Rede, um projeto da Associação Seribeira, para a gente bater papo com os nossos amigos, falar um pouco da vida deles, o que é que eles fazem, tentar inserir a atividade deles na nossa rotina. Mas hoje vamos falar com a artista Fátima Tosca, ver se ela aparece aí. Vamos lá, vamos lá. Não entrou ainda. Vamos ver, cadê Fátima? Mestre Careca já entrou aí. Doutor Fernando Santana já entrou. Rapaz, essa live hoje é prestigiada, viu? Só tem... Bigode grosso, Mestre Careca, doutor Fernando. Doutor Fernando, cadê nossa artista? Não entrou aqui ainda. Deve estar penteando o cabelo, se arrumando. Mas diga ela que é um bate-papo tranquilo. Vamos lá, Vita está entrando aí, o pessoal entrando. Vamos conversar hoje com a artista plástica Fátima Tosca. Daqui a pouco ela entra aí, para a gente bater um papo com ela. Vamos ver. Fátima, cadê? Por enquanto nada. Vamos lá. O pessoal vai entrando aí, vai aquecendo. Hoje a conversa vai ser boa, viu? Ó, o doutor Fernando disse que vai entrar já. Então, vamos aguardar. Eu tenho uma surpresa para ela aqui. Opa, a Fátima Tosca entrou. Vamos convidá-la aqui. Boa noite, minha amiga Fátima Tosca. Boa noite, boa noite a todos, amigos da Ciribeira. Estou aqui para contar histórias, o que vocês quiserem ouvir. Olha, eu só vi autoridade entrando aí nessa live, viu? É mesmo? A primeira, eu vou lhe dizer que é uma das mais importantes. Está em Cruz das Almas, nosso tio Chico, pela primeira vez na live da Ciribeira para ali, para a XGA. Meu querido Chico, que faz parte também da minha história. Desde os 15 anos, né, Chico? Que você me conhece. Que bom, que bom. Doutor Isabela. Poxa, que legal. Doutor Fernando Valentins, adora. Mestre Careca também já está aí. Bom, mestre. Um abraço. Ângela, um beijo. Pois é. Todo mundo entrando para conhecer um pouquinho mais da vida de Fátima Tosca. Que bom. Pois é, Roberto. Você me pediu para contar uma história. Uma história de como eu comecei. Só vou te contar que foi mais ou menos como o Davi está começando. Vixe, quatro anos? Vixe. Pelas paredes, como ele. Pode ter certeza. Roberto, eu não fiz curso de belas artes. Não fiz curso de arte. E comecei na rua. Pintando nas feiras, nos eventos. Isso com 16, 17 anos. Eu fazia cartão postal de Bahia. O que tinha a oportunidade de riscar, de desenhar, eu fazia. E eu tive uma sorte, porque o marido da minha irmã, ele era representante da lápis João Faber. Então, todos os lançamentos que existiam, que chegavam de fora da Alemanha, da Faber, eu tinha acesso. E isso, para mim, era fascinante. O cheiro do lápis de cor, do lápis de cera. E eu nunca parei. Eu me lembro que eu estudei no Colégio Dona Frísia. E toda festa de São João de Natal, a gente pintava os vidros com tinta guacho, comemorando o São João. E sempre eu era chamada. Então, tudo isso foi um estímulo, assim, que sempre fez parte de mim. Tanto que quando eu fui fazer vestibular, eu fiz fazer arquitetura. Não, vou fazer direito. E eu segui. Eu fiz artes plásticas na Católica e Direito na Federal, mas eu não fiquei nem até o quarto semestre de artes plásticas. Porque eu achava que aquilo não era para eu aprender. Eu precisava me expressar. Eu não sei se vai dar para mostrar o que eu fazia na rua, o que eu vendia nas lojas de contas da Bahia, nas feiras. Eu fazia cartão postal de Nanquim. Não sei se dá para mostrar. Dá para ver? Dá sim. Dá para ver tranquilamente. Esse foi o meu começo. Deixa eu lhe perguntar. E nesse seu começo, era por uma questão de necessidade? Porque, por exemplo, eu fazia pulseirinha artesanato para vender lá na minha época de primário, de ginásio. Entendeu? Mas, assim, não era por uma necessidade preponderante. Eu não precisava daquilo para viver. Mas eu gostava de trabalhar para começar a ganhar meu próprio dinheiro. E esse seu começo foi uma necessidade ou simplesmente você começou a achar que aquele hobby poderia se tornar lucrativo? Roberto, eu vou te contar uma coisa. O que me fascinava era o contato com as pessoas. Isso, para mim, o vender era fantástico. Porque com 16, 17 anos, minha mãe e minha irmã também tinham uma lojinha de artesanato no Mauá. Então, eu ficava lá e via o turista chegar. Eu conhecia pessoas. O grande... No Instituto Mauá ali da Barra? Isso. Minha história passa pelo Mauá. Tá. E nas feiras... E eu te digo uma coisa. A venda era fantástica porque era aquele dinheiro que eu tinha extra para mim, para as minhas coisas. Mas o mais fascinante para mim era conhecer pessoas. Sabe? É quando você faz aquela liga. E eu acho que minha pintura, meu trabalho, minha arte me trouxe pessoas que, de outra forma, não chegariam a mim nem eu. Chegaria a elas. Sabe? Para mim, foi a grande sacada da vida. Foi com a pintura, com esse instrumento que eu tenho e que me... E sigo a vida com ele. Foi esse instrumento que me trouxe amigos, pessoas. Pessoas que eu jamais teria oportunidade de ter esse contato. Eu participei muito de feira. E com o Mauá, o Mauá passou a me convidar. Eu, com 18 anos, eu comecei a trabalhar prestando serviço para o Mauá, pintando nas feiras. Então, por exemplo, eu me lembro que quando inaugurou o Iguatemi, o Mauá botou um estande com o artesanato dele. E eu tinha liberdade de escolher qualquer material daquele e pintar. Pintar o que eu quisesse em cima. Então, sabe aqueles furrões de cerâmica? Sim, sim. Eu pegava aqueles furrões e pintava a roda da lavagem do Bovim. E o Mauá ia expondo. Eu pintando ao vivo, as pessoas conversando comigo. E aquilo ia saindo. A água ia jorrando, as baianas dançando em volta do pote. Em outro momento, tinha o tecelão, que fazia com a piaçava e com o sisal no TEA. Ele tirava do TEA aqueles panores de um metro, um metro e meio. E eu, na mesma hora que ele terminava, botava no meu cavalete e ficava pintando. Então, assim, a gente viajou. Eu fui para a Argentina. Isso com 19 anos, com 20 anos. Pense o quão fascinante não era você ter acesso. a tudo isso, sabe, brincando. Para mim, era como se fosse um exercício, um brincar. Eu não sei também se dá, mas eu gostaria muito de mostrar. Dá, pode mostrar. Dá para ver. Posso mostrar? Pode. Olha aqui. Está vendo? Uma lá montava o stand. Certo. E eu ficava pintando nas feras, nos eventos. E assim foi. Esses quadros que você pintava já eram vendidos na própria feira, Fátima? Eram vendidos, mas não eram para mim. Eu recebia um cachê e tudo era para o Mauá. E depois eu me dei conta. Eu fiz, não pode ser assim. Depois de cinco, seis anos, eu viajando. Eu nunca vendi. Eu tinha aquele cachê X e ficava pintando. Antes que eu disse a você, o que me alimentava na época era esse prazer de estar em contato com as pessoas. Aí depois dei um clique. Eu fiz, não, não é possível. Eu vou fazer para mim. Aí eu comecei a fazer. Agora, a pintura. A pintura profissional, a pintura artística. Quando eu fazia católica, estou muito rápida. Não, está ótimo. Está ótimo. Pronto. Siga em frente. Quando eu fiz faculdade, eu fiz federal, eu fiz direito. E eu passei quatro semestres na católica fazendo artes plásticas. Foi a segunda turma de artes da católica no Instituto de Música. E eu digo, Roberto, que foi muito, muito importante esses quatro semestres, como não teria sido um curso inteiro de faculdade. Porque eu encontrei o Zademi Souza. O Zademi Souza era o diretor da faculdade. E ele viu um potencial em mim diferente daquilo que eu praticava. Eu praticava brincando. Eu praticava vendendo a turista. Eu praticava vendendo na rua. E ele me trouxe para o ateliê. Ele disse, você é um artista de ateliê. Você tem um potencial para seguir. Vai em frente. Foi muito importante. Primeiro que eu não assinava. Eu botava Fátima. Ele fazia, não. Seu nome não é Fátima Tosca? Isso eu tinha 18 anos. Coloque Fátima Tosca. E ele fez. Você vai participar do primeiro salão McFunart Católica. E eu participei. E aí foi a grande porta de entrada para esse outro universo. Que foram os salões de arte. Esse salão de arte eu tirei o primeiro lugar em Bico de Pena. E fiquei empolgadíssima. Empolgadíssima porque eu tinha aquilo paralelo do Mauá. Que aí eu já começava a me apresentar e conhecer as pessoas. Mas eu comecei a me fechar no meu ateliê para ver o que brotava. Que tipo de emoção diferente era aquela de estar não na rua. Não produzindo emocionada com as pessoas à minha volta. Não. Era eu recolhida no meu canto. Olha só. Aqui é assim. É um bate-papo de família. Você sabe quem é essa aí, cara? É Fátima. Pronto. Tchau para a Fátima. Um beijo. Tchau para a Fátima. Você me viu no telefone da mamãe? Vai lá me ver. Vai lá. Sim, Fátima. Então quer dizer que esse professor, na verdade, ele muda o seu mundo. Aquele artista de rua. Aquela pessoa que trabalhava mais com artesanato. Isso. Calma aí. Você tem um potencial e você pode ir para o ateliê, você pode ir para a galeria. Então a gente pode dizer que nesse momento a sua vida dá uma guinada. Dá. A partir daí, viu, Roberto? Aí eu digo, isso no início da década de 80. E ele tinha uma editora, que era a editora Contemp, que era para lançar poetas e escritores baianos. E ele começou a me dar capas de livro para fazer. E é o capas de livro. Vou mostrar. Foi a primeira capa que eu fiz para ele. O livro Horagá. Essa coisa de capa de livro você faz até hoje, né? Porque aqui mesmo tem uma que foi você que fez. Você sabe que você me trouxe de volta. Vou te contar. Eu fiz o Biabá de Jorge Amado para a edição do Correio da Bahia. O Correio da Bahia convidou 10 artistas baianos. Isso na década de 90. E lançou, na gráfica do Correio da Bahia, 10 títulos de Jorge Amado. E me coube jubiabá. Ah, é ele o estivador. É ele o estivador. Do colar de contas vermelhas e de sapato vermelho. E foi muito legal. E daí eu parei no salão. Certo. O que aconteceu? No primeiro. No primeiro. Isso. E daí vieram os outros. Isso porque a década de 80, 90, tinha tido um vácuo com a Bienal, aqui na Bahia, suspensa. Com tudo que nós vivemos, da ditadura e de tudo mais. O que aconteceu? Surgiu com muita força e muita vontade toda uma situação artística que estava represada. Então, em 1983, 84, retornou o primeiro salão de artes plásticas da Bahia. Eu já não estava mais na Católica. Eu tinha acabado de me formar em Direito e estava tentando fazer capa de livro nesse caminho. Quando eu vi o anúncio. Eu não era da Escola das Artes, eu não era de grupo nenhum. Mas eu vi o anúncio do jornal. Que era para que os artistas que tivessem interesse escrevessem. E eu me inscrevi. Eu me inscrevi. Foram 50 selecionados. Eu não ganhei prêmio nesse salão. Mas foi um salão com uma representatividade imensa. Porque tinha artistas de todo o Brasil. Foram mais de 800 artistas inscritos. Então, estar ali, entre aqueles 50, foi um grande prêmio para mim. Foi um grande prêmio. Me diga uma coisa. Você falou do Direito aí. Como é que isso convivia? A faculdade de Direito, a vontade de trabalhar com Direito, a arte plástica. Como é que isso ficava na sua cabeça? Eu vou te contar que minha turma. Minha turma de Direito foi uma turma muito especial. Acho que todas são. Mas a minha foi muito interessante. Porque nós tínhamos artistas ali dentro. João Gacunha foi minha colega de turma. Paulo Borges, que foi... Que isso criou o Brabado Novo e outros. Então, a gente era a efervescência cultural também ali dentro. Foi o ano que foi reeditada, reorganizada a revista Angulos. Então, era um caldo também. A década de 80 foi muito rica. Tanto para as artes, como para a cultura. Inclusive, dentro da faculdade. Então, a minha turma... Guida Araújo, o filho de Guida, o cineasta. Era meu colega de turma. Então, nós éramos um grupo muito heterogêneo e muito efervescente. Eu tinha uma colega que hoje se dedica à música. Rita Sanches, o Amor Divino. Rita é uma cantora, uma intérprete e é uma compositora. Então, foi um momento que muito mais interessante para mim era estar naquele grupo tão heterogêneo. Muito... Era fascinante para mim. Porque a gente entrava em uma sala de aula, assistia o doutor Fernando Santana dando um show. Eu fui aluna de Raul Chaves, fui aluna de Fernando. E saía dali encantada com tudo que eu ouvia. Mas encontrava meus colegas no... A gente ia... Na faculdade de arquitetura tinha um barzinho onde a gente se reunia duas vezes por semana. Geralmente era terça e sexta. E a gente ficava contando as coisas que estavam acontecendo. Misturada com as aulas interessantes que a gente assistia. Então, foi um período muito rico para mim. Porque, por ser tão diversificado, era um caldo. E aquilo ali se transformou em arte. Então, vamos lá. Só vou abrir um parênteses aqui. Quem está entrando aí, quem está na live, curtam o Instagram da Siribeira e curtam o Instagram de Fátima. Siribeira aqui. E pronto. Ganhou o coração do Mestre Careca mais ainda. Estamos juntos. Curtam também o canal do YouTube do Projeto Siribeira. Mas vamos lá. Nós estávamos lá na década de 80 e 90. Você participou... Salões. Vários salões. Dos salões. E aí? Depois disso? Depois disso, eu ganhei dois salões muito importantes. O primeiro foi o primeiro lugar em Curitiba. Em 1990, que foi uma viagem a Nova York. Foi muito importante esse prêmio. Por quê? Porque era um artista do Nordeste, nessa retomada de salões de artes, tirando o primeiro prêmio, onde ninguém aqui na Bahia também me conhecia. Eu digo ninguém do circuito, das galerias de arte. Então, quando eu retornei desse prêmio, que eu recebi esse prêmio, passou a existir uma curiosidade muito grande em cima do meu trabalho. dentro deste meio do circuito de arte. Então, eu fui... Aí eu passei, comecei a trabalhar com galerias. A Galeria da Arte, na época, de Maria da Graça Coelho, estava inaugurando. Nós fizemos a segunda exposição da galeria. E é assim, Roberto. E é assim eu sigo fazendo o meu trabalho. E é assim eu sigo a vida. E acho que essa história tem 30 anos. Eu acho que a cada 2, 3 anos, eu acho que acontecem fatos novos no meu trabalho, coisas que eu vou acrescentando ou revisitando. São momentos que daí eu começo a construir uma exposição, uma mostra. Era isso que eu ia perguntar agora. Normalmente, o artista tem fases. São momentos que ele passa que você consegue enxergar isso numa obra dele, num quadro. Como é isso para você? Aliás, primeiro, como é isso? O que é isso? O que é que marca para... Um exemplo, que a partir de hoje eu vou me dedicar a pássaros. Vou pintar com pássaros. Não, acabou essa parte de pássaros. Agora eu vou pintar mar. O que é que acontece? E como é isso para você? Eu digo que essas fases nunca se esgotam em mim. Eu estou sempre revisitando. A primeira fase que eu me dei conta que era uma fase, quando o circo me fascinava. O circo me fascinava não para ir ao circo, mas a cadeira do circo, aquela arquibancada tosca, sabe? Aquele leão que passava entre fogo. Aquele equilíbrio dos copos que giravam. Aquele ponto de equilíbrio que o circo me transmitia. Eu fiz o circo em várias fases. Eu fiz o circo quando eu estava grávida do meu primeiro filho, há 30 anos atrás. E aquele circo era coloridíssimo. Era muita cor. Filipe está aí. Filipe está? Já está assistindo. Está aí, Filipe. Já mandou um beijo. Disse minha manhinha. Que bom, que bom. Tá, o circo, então. Então, o circo dessa fase era muito colorido. Mas ela tão colorida, durante dois anos, que aquele colorido começou a me incomodar. Começou a... Eu olhava, vendo muita cor, é muito excesso. Enjoa ou é, Fátima? Enjoa? Você olha e diz assim, está cansando, está em excesso. Entendi. Aí eu fui... Porque começou a esgotar em mim aquela quantidade de cores que estavam acontecendo. Aí surgiu a fase do branco. E tanto que eu fiz, logo depois desse enjoo, eu fiz uma série que seria a cor do branco. Nessa cor do branco, eu comecei a revisitar, através desses elementos do circo, jogos. Então, eu fiz o pega-vareto, o jogo da memória. Então, eu fiz uma exposição a cor do branco, que eram minhas brincadeiras e meus brinquedos. Só que esses elementos que eu usei para contar essa história dos brinquedos, eu uso até hoje. São escadas, são varetas, são elementos que você vai incorporando. É como se fosse um dicionário que você vai descobrindo. Que, por sinal, uma fonte de inspiração. Sabe aquela coleção? Não é de sua época, é da minha. A enciclopédia abriu, que vinha em fascículo. Minha mãe fez para mim na década de 70. Eu, até hoje, eu descanso o meu olhar das coisas do cotidiano e mergulho nessa coleção. É uma coisa que me acompanha a vida inteira. Então, eu entro no ateliê, eu visito aquela coleção, aquelas imagens, e me transporta para essas fases da minha vida, cada fascículo daquele. São essas lembranças. Lembranças das coisas vividas e as coisas por viver. E pássaro. Pássaro, ele existe em mim como aquele elemento da liberdade. Como aquele elemento que pode estar em qualquer lugar. Inclusive, parado, pousando, um galho de árvore, mas a sensação que ele permite, ainda que parado, de liberdade. De que está solto. Eu acho que cada elemento que eu vou incorporando na pintura, ela toca em mim com um significado muito especial. O circo pelo equilíbrio, o pássaro pela liberdade. E isso vai me transformando e me constituindo. É mais ou menos por aí. deixa eu lhe fazer uma outra pergunta que é curiosidade minha também. Fátima Tosca está em casa e recebe uma ligação de uma galeria em São Paulo dizendo que quer expor 25 quadros daqui a 5 meses. como é que você lida com isso? Como é que... E aí? Eu tenho que fazer um quadro a cada 3 dias? Como é que isso... Como é que o artista... Porque assim, eu acho que o artista precisa de uma liberdade. Ele pode levar, sei lá, um dia para fazer o quadro, mas ele pode levar 15 dias. Eu acho que ele precisa disso. E aí? Chega nesse momento, como é que Fátima lida com isso? Como é que a artista lida com esse tipo de coisa? Eu vou te contar como é o processo. Toda galeria, ela tem uma pauta. Como o teatro tem? Né? Então, uma exposição, ela é organizada. Eu não tenho dúvida, a não ser que você tenha toda a coleção em casa. Mas quando você tem um convite desse, você tem um convite com um ano, um ano e meio de antecedência. Certo. Entendeu? Aí você vai organizando, porque nem tudo que você produz, você vai mostrar. Você tem que ter um suporte daquela fase, daquele momento e vai selecionando e pulindo aquilo que vai construir a história que você vai contar na exposição. Por exemplo, eu fiz uma exposição em 2018 que me deu muito prazer, muita alegria essa exposição em especial, porque ela falava de água. E essa exposição, ao falar de água, ela tocava em tudo para mim. Ela tocava na fluidez, ela tocava no excesso das enchentes, tocava na escassez de quem precisa de água. Então, eu construí, através de barcos imaginários, o processo dessa exposição. Se os barcos estavam me fascinando pela cor, aquilo que movia e sustentava o barco era a água. Então, era o mote que eu queria construir e provocar na minha exposição. Então, foram 22 trabalhos que eu fiz e que passou por tudo que eu poderia captar dentro daquele meu momento que a água me trazia. Então, eu fiz a água doce, eu fiz os navegantes. Então, com que linguagem eu fazia? A linguagem que eu trazia é de 30 anos atrás, aquela concepção simples, mas que desse em mim a sensação do movimento e da leveza da água. Por isso que eu digo que as fases acontecem, mas você nunca abandona esse alfabeto, essa construção pictória, essa forma que você traz, que é o seu estilo e que é a sua marca. A artista Fátima, ela tem um estilo, estilo não, a palavra não é estilo, mas ela prefere pintar a óleo, uma aquarela, a nanquim. Existe uma preferência da artista? Eu tinha um receio do óleo muito grande. Talvez porque eu, toscamente, eu fui incorporando as técnicas. Tentativa e erro. Então, eu ia com nanquim da minha forma, eu ia com o pincel da minha forma, com a acrílica da minha forma e um dia eu comprei. É errado. algumas tintas a óleo e comecei a misturar porque como eu não uso a água, eu não uso médio no acrílico, como ele tem no pote, como eu faço a mistura, ele não tem a água, o óleo foi fácil de estar integrado a ele e eu comecei a trabalhar. Tanto que em 2014, eu fiz a exposição, se chamava água e óleo, como eles podiam, tão diferentes, químicas tão distintas, como eles podiam estar presentes no mesmo espaço, na mesma tela e contando a mesma história. Então, hoje, o meu trabalho, ele tem óleo e água, que é a tinta acrílica. Você falou de tela, eu vou te contar, nessa pandemia que foi terrível para tudo, para se pensar em criar, para se pensar e tentar buscar beleza, eu recebi um convite que era para produzir com o que eu tivesse em casa. E o que eu tinha em casa, não tinha nada mais, não tinha comprado papel, me pegou de entrevenida e poucas telas, duas ou três e tamanhos que não era o que eu queria. Aí, eu tinha comprado, feito supermercado, online, eles trouxeram as caixinhas bonitinhas do pão de açúcar, todo desenhado de um pão de açúcar e eu fiz, pronto, é minha montanha. Aí, o que eu fiz, eu transformei aquele papelão da caixa em base para participar desse projeto O Que Te Move. E assim, foram saindo, saindo, amigas foram me dando o papelão que tinha em casa e eu produzi, eu acho que umas 35 imagens nesse papelão, que é esse projeto O Que Te Move. que foi uma coisa muito interessante, você pensa que não tem as coisas em casa e você olha e você tem. De repente, eu tinha, eu tinha algo que podia as pessoas dividirem comigo, isso podia sair, isso podia ser uma exposição, podia ser uma mostra, como resultado daquele momento. E foi uma coisa muito prazerosa, dentro de todas as angústias, mas você puder abrir essa janelinha pra arte, pra criação. Ó, vamos deixar aqui um desafio logo lançado pro ano que vem, no nosso Ciribação, que já teve grafite, que já teve confecção de máscara, que já teve yoga, que já teve uma série de coisas, a gente fazer uma oficina com os meninos lá no nosso barracão, com Fátima Tosca. Que tal? Eu acho maravilha, eu vou adorar. Então, Dudu tá aí, mas o Mestre Careca já coloca no ano que vem, provavelmente vai ser em setembro, se tudo tiver já liberado. Esse ano a gente não teve o Ciribação, mas no ano que vem a gente deve ter no mês de setembro e aí uma das atividades da gente é a gente fazer uma oficina com Fátima lá para... Descobrindo cores. Pronto, já tem até o título. Descobrindo cores. Pronto, já tem até o título. Já tem até o título. Fátima, existe uma obra que você... É assim, a queridinha da Fátima Tosca? Olha, eu deixo de cada fase eu ter um trabalho. De cada momento meu, de cada exposição, um trabalho eu deixo para mim. Eu fiz, eu faço, eu fiz, eu acho que eu vou continuar fazendo sempre jardins. Então, se você está vendo atrás de mim, tem uma tela, esse jardim é o meu jardim. É o jardim que eu separei para mim. Eu, sei lá, se der tempo eu posso passear um pouquinho com as câmeras com as obras que eu fiquei para mim. Pode fazer? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ó, deixa eu te dizer, para eu mostrar, eu mostro como está aqui assim, eu posso carregar o celular e mostrar? Pode carregar o celular, pode carregar, a gente vai passear pela sua casa. Passear por sua casa é passear numa galeria de arte. Ô, meu Deus, olha, essa, essa obra aqui, não sei se dá para você ver, acho que não dá muito. Tá sim, tranquilamente. É o passeio do patinho feio, essa obra. essa obra foi de uma exposição e que foi uma série de circos, parques e jardins que nunca me abandonaram, como eu te falo. Esse aqui é o meu jardim, dá para ver, Roberto? Dá, dá sim, Fátima, dá sim. Aqui são os meus pássaros. Davi, não faça zoada aqui agora. Tá bom, pai? Davi está com um carro aqui, Fátima, quer andar de carro. Ah, Davi está de carro? tá, puxa o seu carrinho para lá. Espera aí, Fátima. Ah, leve o carrinho para lá, leve. Pronto, vamos lá. Ele está saindo aqui. Fátima caiu. Fátima vai voltar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, internet de Fátima. Está todo mundo me ouvindo aí, né? Então foi ela. Normal. Vamos lá, girando, 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 girando. Estou vendo que as pessoas estão entrando aqui. Opa, caiu mesmo. fora. E aí teste. E aí Opa, vamos lá. Voltou, voltou. Caiu. Caiu, não tem problema não. É normal. É normal. Vamos continuar o nosso tour, você não pode fazer não? Ou você está com medo de tirar do lugar? Roberto, eu... Voltou? Voltou, voltou, voltou. O pessoal está dizendo que você está muda. Continua. Estou muda? Fala aí alguma coisa. Oi, Roberto, está me ouvindo? Eu estou me ouvindo bem. Está me ouvindo? Eu estou, vamos ver. Segundo o pessoal, vamos ver aqui, se eles dizem, boa noite. Voltou, pronto. Diz que voltou. Está normal, está normal. Ótimo. Foi pronto. E aí, dá para fazer o tour ou não dá para fazer o tour? Eu estou achando difícil, que caiu, não foi? Deixa eu ver. Deixa eu te mostrar só uma série dessa de papelão. Deixa eu te mostrar esse passarinho que eu disse a você que voa. É. Esse é um trabalho em papelão. Esse daí é um trabalho em papelão? Dá para você ver? Dá, dá sim. Conseguiu? Dá. Consegui, consegui ver, sim. Tem outro? Esse eu também guardei para mim, é de papelão. Pô, lindo, Fátima. Lindo. Isso é, é como eu te falei, é papelão mesmo. Aquele, caixa, eu trabalho para não ter fungo na caixa e aproveito toda a textura que a caixa vai me sugerir. Que o papelão, né? Que era uma caixa, não é mais. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui de uma pessoa. Qual o seu conselho para os artistas que estão começando dentro desse contexto de desvalorização da arte? Olha, eu acho que quando você tem a vontade, não interessa se está valorizado ou se não está. O que interessa é aquilo que sai de você, o que você consegue construir. Se você, você começando, você ou não, você experimentando e você vendo sua arte brotar de suas mãos, botar da sua imaginação, isso acontece, Roberto. A arte é mágica, ela atrai, ela agrega, ela une, ela cria um elo. O olhar do outro sobre aquilo que você criou e construiu, isso é a grande valorização. Se você conseguir captar um olhar, segurar um olhar sobre aquilo que é seu, que é genuinamente seu, já aconteceu. Eu acho que tudo mais é consequência. Eu digo pela minha história e acho de verdade que as coisas acontecem assim. Quando você faz aquilo com muita vontade, com muita necessidade de se expressar, seja dança, seja música, seja construindo, compondo, seja poesia, seja um livro, seja arte, pintura, desenho, aquilo saiu de você, aquilo é verdadeiro. E tudo que é verdadeiro tem seu lugar. Eu acho que é por aí. Isso não é um conselho. É contando uma história de uma experiência de vida que ainda quero contar muito. Eu tive grandes mestres, eu consegui conviver, alcançar. Floriano Teixeira, Caribé. Eu fiz com o Caribé uma exposição em Madri. Um desses eventos de rua, eu conheci o presidente da Junta de Galícia, que me comprou todas as aquarelas que eu tinha, todas que eu tinha numa banca. Ele, na frente do Mauá, num domingo, ele chegou com o Floriano Teixeira, que estava sendo o Cerone dele, com a esposa e uma comitiva, e viu aquelas aquarelas minhas. E adquiriu e disse, eu ainda quero ver você na Junta de Galícia, em Madri. E isso se passou, um ano e meio, e um dia eu recebi o telefone de Alice Teixeira, o telefone de Alice Teixeira, que eu nunca tinha falado, nunca, não conhecia. E Alice disse, se prepare, porque você vai conosco e Caribé para a Junta de Galícia. Ele pediu no Centro Cultural, na Recoleta, ao lado do Museu do Prado, que era a Casa da Junta, e tinha duas galerias, dois espaços. Um espaço vai ser de Caribé e um espaço é de que é seu. E pense que você passar em Madri uma semana com o Caribé e Nancy. Foi assim. Sabe, eu acho que são esses pequenos presentes que a arte vai dando à vida e dizem assim, poxa, é sua história que você está construindo. Então, isso eu trago assim, encarrego. Tem um catálogo lindo, que eles fizeram um catálogo. E é o Reino do Rei de Ouros, foi essa amostra. E eu tive seis meses para aprontar, encaminhar, desembaraçar na alfândega para isso em 1991. E foi muito rico, foi fantástico. Então, essa foi a minha primeira experiência. Sim, dica. A sua última exposição aqui foi em São Paulo, não foi? Eu fiz em novembro a exposição em São Paulo, que foi uma continuidade da exposição que eu fiz em 2018 Águas. Porque, como eu disse a você, é muito difícil você construir uma nova história num espaço de um ano, porque ela vai se desenvolvendo em você. Certo, certo. Então, eu fiz a Águas aqui em Salvador, e eu tive o convite para fazer com a Penacal lá em São Paulo. A Penacal abriu o escritório lá em São Paulo e me representou lá nessa exposição. que foi muito bacana, porque é sempre um outro público, um outro olhar. Onde eu já trabalhei em São Paulo, com a Galeria Documenta, isso até o ano 2000, 2005. Quando eu falo dos salões, da importância que tem os salões é pelo público que traz para a tua obra. Então, todas as galerias que eu passei a trabalhar e todo um público que fez conexão comigo nesse mercado, nesse nicho de arte, foram através dos salões. Então, quando eu ganhei um prêmio da Mokichi Akada, o prêmio que eu ganhei foi uma exposição em São Paulo. Aí, daí, eu cheguei à Galeria Documenta, e as coisas foram desenrolando. Então, você tendo um ponto, você tendo uma oportunidade... Aquela história do bonde, você vê o bonde passar, é o seu bonde. Não é aquele que você sai corrido, nem o que você fica parado, porque está muito cheio. E acho que, em determinado momento, na via-vida, o salão foi um grande bonde da minha história. Então, é isso. A exposição de 2019 foi uma continuidade da 2018. São coisas que eu ainda conto sobre as águas. E acho que eu vou seguir contando. Fátima, deixa eu lhe fazer uma pergunta agora. de um leigo. Eu queria entender que você explicasse como é essa relação entre o artista e a galeria. Eu não vou em qualquer galeria, por exemplo, eu não chego numa... Digamos que eu chegue num shopping em Salvador, e lá tem uma galeria de arte. Eu não entro lá e pergunto, você tem um Fátima Tosca aí? Então, você tem um contrato de exclusividade, existe uma galeria que lhe representa? Você só trabalha com aquela galeria. Como é que esse troço funciona? É um troço muito delicado, porque você tem que assumir uma postura. Certo. E é difícil, às vezes... Você começa... Você começa... A gente colocou pão de alho? Coloquei. Coloquei. Pronto, vá. Ficar perguntando se eu coloquei o pão de alho. Já tem uma hora que eu coloquei o pão de alho dele e não peguei. Sim, Fátima, vá. Diga, diga, vamos lá. Galeria. Galeria. Você tem que tomar uma posição. Se você tem uma carreira, se você tem uma história construída, você tem que ser firme nessa posição. Porque, aparentemente, pode parecer um pouco de arrogância ou você não querer fazer o contato direto. Eu tomei essa posição. Eu não gosto de vender. Eu não sei vender. E outra coisa, muito mais importante do que a venda, é o olhar, como eu te falei. E acho que, para uma obra de arte, em determinado momento da sua vida, o lugar mais neutro, você chega aqui em casa, está poluidíssimo. São todas as minhas histórias ocupando parede. Então, você não tem a neutralidade, nem a condução necessária para ver aquela obra. O lugar ideal de uma obra é um museu. Esse é o grande espaço da obra de arte. E acho que a galeria é um caminho para se chegar no museu futuramente, é onde ele deve estar a obra. Então, quando eu digo aqui, é uma posição que você tem que tomar e você tem que ser firme nela, porque é claro que é interessante eu receber pessoas no meu ateliê, eu fazer aquela vinda, mas não é a minha opção, porque eu acho que você tem que ter um profissional que mostre o valor e mostre os caminhos que aquele artista toma, que aquela obra levou. E ele é um profissional adequado. Não é uma loja de decoração, não é um corredor de um shopping, não. É um espaço neutro, onde são pouquíssimas paredes ali dentro. Você não vai encontrar mais do que, sei lá, 30 obras naquele espaço. E você conseguir um espaço, uma galeria, que tenha uma pessoa que avalize teu trabalho. Porque, por exemplo, vem um curador de fora, digamos, já aconteceu aqui, veio um editor de uma revista. Claro que ele sabe dos artistas que têm ateliê de trabalho, mas esses artistas que têm um ateliê de trabalho, eles têm o suporte de uma grande galeria atrás. É essa galeria que avaliza tua obra, que avaliza tua história, que diz a você que está adquirindo aquela obra, que aquela obra é única, que aquela obra é de um artista que trabalha com material profissional, que aquele artista é um investimento ou não. Isso é um trabalho que não é o meu. O meu é fazer a minha história. Essa garantia e esse espaço neutro, quem me dá é uma galeria, é um machã, é um curador sério. Eu acho que você tem que buscar. E acho que a galeria não deve meter medo. Porque você não precisa estar ali para comprar. não necessariamente, mas é bom apreciar, é para você que aquilo te provoca. O que é que a obra te move? Se ela não te move e não provoca nada, você segue e vai ver a próxima. Mas é interessante visitar museus, galerias e não achar que você está ali exclusivamente para comprar, porque não é a finalidade. A obra está para ser observada. não necessariamente vendida. Ela tem que estar transmitindo emoção. Ela tem que estar te dizendo coisas. O você desejar ou ela não é um elemento que não faz parte. Porque você está no museu, você não pode adquirir. Você faz esse princípio. Eu não estou ali para comprar. Eu estou para ver. Eu estou para apreciar, para me questionar, para questionar o artista, para ver o que aquela obra me produz. Isso é o meu ponto de vista. Eu sei que tem artistas que não pensam assim, mas eu prefiro sempre conduzir por esse caminho. E acho que, a partir dessa história, eu tenho sim exclusividade, porque eu acredito. Não que me foi imposta, entendeu, Roberto? É como eu acredito. É uma postura de vida. Você, como artista, tem a opção. Ou você abrir o seu ateliê e vender direto, ou você utilizar a galeria como um instrumento para alcançar o público. E isso também lhe garante, não é, Fátima? Apesar dos pesados, isso lhe garante um público ciente. Lhe garante o espaço. Isso, exatamente. Lhe garante. É uma referência. É uma referência que eu tenho. E é uma referência independente de mim. Porque se eu tiver, eu aqui no ateliê, eu preciso estar presente, eu preciso estar convivendo com aquela transação toda. Uma coisa é você convidar uma pessoa para visitar. Mas pense que você pode ter uma chance, sei lá, que venha de Nova York e vá visitar as galerias. É muito importante que ele encontre. Se minha obra sustentar o olhar dele, maravilha. Porque essa é a finalidade da obra. Independente de qualquer outra coisa. E muitas coisas aconteceram comigo assim. Eu tenho obras no museu na Alemanha, o Museu de Frankfurt. E nessa época eu estava na galeria que já até faleceu, que foi uma pessoa muito querida, a minha galeria da Balcaza, da Galeria Átrio. E ela trouxe no meu ateliê pessoas desse museu, que era o Museu dos Povos em Frankfurt. Na época se chamava Museu Walker-Candy. Era o Museu dos Povos. E eles adquiriram tudo o que eu tinha aqui em casa. Uma obra de cada fase. Então eu tinha alguns trabalhos de aquarela. Eles levaram aquarela. Eu tinha uma coleção de orixás. Eu tenho muita história. Eu fiz uma coleção de orixás que o governo do estado me pediu para fazer para dar a reine de Mônaco quando ele veio aqui na Bahia. Isso em 1985. E eu fiz essa coleção. Eu fiz uma pesquisa. Toda a história, a criografia dos orixás. E fiz. Eram 25 orixás. São muito mais. São muito mais do que a gente imagina. Mas 25 foi a coleção que eu fiz para eles. E um desses quadros está lá nesse museu exposto. Museu na Alemanha e Frankfurt. E aí são histórias, histórias que eu digo assim. É como um novelo, sabe? Que você vai desembaraçando aquela linha. E a história é um pouco essa. Eu tenho um... Se um dia as pessoas quiserem vir aqui em casa para ouvir essas histórias e ver. Eu tenho registro de tudo isso. E é muito gostoso. Reviver. Eu vou levar tio Chico. Viu? Ah, eu vou adorar. Eu vou adorar. Você está falando... Diga. Não, diga. Você está falando... Diga. Pode dizer. Você visitou uma experiência que eu estou vivendo agora. Que pela primeira vez em minha vida eu estou trabalhando com um grupo de artistas. Eu nunca trabalhei. Por eu não conviver em escola de belas artes eu nunca tive essa sensação, esse sentido do coletivo. Na moraria. Exatamente. Você foi na moraria. Não foi? Você visitou na moraria. Foi uma experiência incrível que nós fizemos. e eu estou fazendo parte de um grupo do Ativa Atelier. Que eu acho muito interessante que vocês, se tiverem a oportunidade de seguir aqui no Instagram, sigam. Porque é um trabalho fantástico de arte contemporânea e eu estou tendo a oportunidade de entender, de tentar entender esse universo da arte contemporânea que é o que me cerca. É o mundo. É o mundo que pode estar num fio de linha como pode estar numa caixa de música pendurada e que tem esse sentido. Então, o que é que nós fizemos, nosso grupo? Porque nós temos trabalhos por semestre. Então, o nosso grupo, a Casa 53, é uma casa na moraria que é uma ocupação artística. e nós ocupamos por um fim de semana onde cada artista foi responsável de traduzir em arte aquilo que a casa dizia a você. Então, o que é que a casa me dizia? A casa me dizia que aquele espaço podia ser um mergulho num jardim de infância projetado com seus sonhos de infância que seriam, para mim, seriam aquela caixa de música que podia te encantar ou te aterrorizar que estava pendurado como podia ser uma cortina de balas como a Casa da Bruxa de Joãozinha e Maria. Então, eu criei essa instalação. Tinha um balanço na sala. Tinha outra artista que imaginou uma história nessa casa. Então, ela começou a escrever essa história dessa família que vivia em 1920, que é a data da casa. Uma outra artista fotografou espacios da casa e transformou em cortinas macro que você circulava como se fosse. Roupas num varal dentro de uma sala. Invertendo o processo. Então, essa experiência é uma experiência que não tem um sentido de aprendizado. Você pergunta o que você está vivendo hoje. Eu estou vivendo intensamente essa experiência do coletivo. que a solidão do ateliê vai te isolando, te isolando, você construindo no seu universo, com seus pássaros, com seu jardim, com sua história, mas você se abrir para ver o outro de perto, como o outro constrói a tua história também, é uma experiência magnífica. A gente vai fazer um pouquinho disso na Ciribeira. É a ação. De um dia, um fim de semana, a gente vai fazer. Eu vou levar um pouco que eu estou vivenciando no Ativa Ateliê, eu vou tentar levar para lá para fazer com vocês. Está fechadíssimo. Está fechadíssimo. Só lembrando a todo mundo que está aí, sigam o Fátima Underline Tosca no Instagram, Ciribeira no Instagram, e quando a gente acabar essa live aqui, a gente vai postar lá no canal do YouTube, ela vai ficar registrada, gravada. Quem quiser assistir mais uma vez, vai estar lá, indiquem as pessoas. Fátima, a gente tem dez minutos. Deixa eu responder só aqui, deixa eu responder aqui a Cicinha. Cicinha, que prazer que você está aqui. Responda. Cicinha Maia, ela está perguntando como é o nome do projeto Namoraria. É a Casa 53. Agora, eu faço parte do Ativa Ateliê, que é conduzido por Lanúsio Pasquale. E esse Ativa Ateliê, a gente trabalha por semestre. Eu me sinto no quarto semestre, que é maravilhoso. Vale a pena você participar, pelo menos, acompanhar no Instagram. Você vai adorar. Viu? Lanúsio Pasquale está aí, está falando. Olha, Lanúsio, minha pró, eu fico brincando com ela. Que é uma experiência única na minha vida, querida. Você não sabe, o quanto isso tem sido gratificante para mim. Viu? E eu divido com as pessoas que estão aqui comigo agora essa riqueza que é estar com vocês no Ativa. Pois é, Roberto, diga, nós temos dez minutos. Sim, nós temos dez minutos aqui, tá? Eu que gostaria muito, não só eu, mas todo mundo que está falando aí, de você tentar mostrar a sua casa. está todo mundo, está todo mundo querendo a amostra, 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 amostra. Então, nesses dez minutos, eu ainda teria aqui umas duas ou três perguntas para fazer, mas eu também não quero saber de perguntar. Eu quero ver aquelas obras lindas lá atrás, entendeu? Aí eu queria que você tentasse aí mostrar, se der, se não der, não tem problema. Só pergunta, eu posso inverter, eu posso inverter, funcionaria se eu inverter aqui no Instagram para ficar melhor? Inverter o que? O seu celular? A imagem, a câmera, a câmera sim, para ver se fica mais bacana. Pode, 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 pode inverter. Pode fazer isso tranquilamente. Tá joia. Vou tentar, porque o que eu tenho aqui em casa, eu tenho trabalhos de todos esses últimos 15 anos meus. Vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa, viu? Inverta a câmera. Pronto, já estou vendo lá a mesa. Pronto, é excelente. Está vendo o meu jardim? Estou vendo o seu jardim. Olha, esse aqui é o passeio do Patinho Feio. Esse é muito especial para mim, sabe? Quando você pode, que o parque fecha e que você quebra as amarras e passeia meia-noite, é um pouco isso. Vamos lá. Esse aqui são os meus pássaros. Os pássaros que me inspiram, que eu encontro no quintal e que me transmite essa... Essa carreira de construir. Esse foi de uma amostra de 2004. Eu separei. Fátima, o que mais? Ah, aqui é a minha série do circo, é a minha personagem. Essa personagem, ela está no circo presente. Você está vendo ela? Estou sim. Essa é a minha personagem. É aquela que sonha com o circo, que sonha em ser equilibrista. Maravilha. Perfeito. Está dando para ver? Perfeito. Está todo mundo aí? Está. Esse é meu vermelho. São os meus pássaros dourados. O vermelho me fascina muito. Esses são os meus presentes. Foi uma amostra que eu fiz, que se chamava Presentes. Esse foi em 2004 também. Ai, estou sem internet. Não, aqui está normal. Aqui está normal. Está normal? Então, ótimo. Aqui está normal. Está vendo tudo. Você lembra que eu te falei desse Salão Baiano que eu participei e que a galeria veio aqui em casa? Nossa, essa foi uma das obras. Foram três obras que eu participei. A Monotonia Urbana, que é esse, a Concentração Urbana e a Abstração Urbana. Eu fiquei com esse para mim. Aham. O organizador do evento ficou com uma dessas obras. Esse aqui, esse é o meu pássaros. Agora caiu um pouco a internet. Pronto. Está conseguindo, Roberto? Tá, só não vi o pássaro que deu uma caída aí. Você já pode voltar para o seu local. Isso, pronto. Esse aí está vendo. Está vendo. Normal. Esse é da série dos presentes. São presentes. Aquele de Dória do lado você vai mostrar também, né? Isso. Esse é dela aqui. Esse aqui ela fez com dois anos. É isso. É isso. Espera aí que eu tenho um outro dela. Aqui, olha. Olha que sentido. Ah, eu adoro. Pois é. Aí já é uma aquarela, né? É. Ali não. Ali foi uma edição que foi feita com a documenta para um hotel em São Paulo. Esse aqui foi uma exposição. O Carrossel. O tempo é o Carrossel. e tem um bem antigo que é da década de 90 aqui. Meu mágico. A fase do circo branco. Do circo. A fase do circo. Consegue? Volta lá, pai. Para o lugar. Consegue. Consegue. A internet está ruim, mas a gente já viu. Isso. Olha, eu tenho alguns cavaletes, mas esse cavalete eu ganhei quando eu tinha 15 anos. Esse aqui. Está aí até hoje. Está. Esse banco também, viu, Roberto? Porque eu separei aqui as coisas para vocês verem. Oi. Está vendo meu banco? Meu banco. Eu ganhei com 15 anos de idade. Estou com 60, viu, Roberto? Olha, e esse aqui. Eu separei, eu tenho ele guardado, mas eu gosto muito. É meu tubarão. Acho que deu, para eu ter uma ideia. Deu. Fátima, minha amiga, muito, muito, mas obrigado de coração, de coração. Todo mundo aqui, tivemos uma audiência sensacional. Todo mundo... Eu que amei. Eu que amei. Pisturado e fascinado na sua história, na sua obra. Mais uma vez, eu vou falar para todo mundo aí, seguir a Siribeira, o Instagram da Siribeira e seguir o Instagram de Fátima Tosca, tá? E entrar... A live vai ficar salva no canal da Siribeira. Tá bom? Eu que agradeço. Foi uma delícia, viu? Falei muito, falei rápido, mas foi de coração. Não. Não. Fico um beijo para você especial. Um beijo para você. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Viu? e já estamos certos o nosso workshop lá com os meninos da Siribeira em setembro. Vai cair. 28 segundos, Fátima. Tá bom. Um beijo grande. Viu para todo mundo. Obrigado. Obrigado de coração. Obrigada. Obrigada.